E aí galera, belezinha? Tô postando um videozinho aqui só pra fazer um update rápido sobre as trocas dos trastes da minha guitarra Eu tô com a guitarra do Nutier, de visão Eduardo Canto Quem tá afim, procurem ele aí Acho que é o melhor Nutier do Brasil Na boa Então, semana passada Ele terminou a remoção dos trastes No próximo vídeo que ele que gravou Eu não tô com a gravação aqui No próximo vídeo eu vou colocar em timelapse A remoção dos trastes, certo? E semana passada eu gravei um video rapidinho Em timelapse também Dele refazendo os cortes pra colocar o traste Ele tirou os trastes É um processo bem meticuloso Que demora bastante Que é com bastante calma, bem devagar Pra não destruir o frete Pra não destruir o frete board Então ele vai bem devagar Bem tranquilo Com bastante cuidado Pra tirar Pra não agredir muito o frete Eu já vi no Nutier que arranca o traste De qualquer jeito E o frete em volta do traste Fica todo Tudo rachado Tudo quebrado Tudo faltando pedaços Porque ele não teve agressão nenhuma no frete Ficou perfeito A madeira tá Perfeita E como eu falei no vídeo anterior Ele fez a retífica da escava Certo? No que que isso é bom? Meu Deus, esqueci de tirar uma foto do antes e do depois Mas é mais ou menos assim Todo esse... Você pode olhar no seu frete Normalmente ele vai tá todo meio esbranquiçado Aquela sujeira difícil de tirar Aquela gordura antifélia, né? Do suor Tudo que tem disso aí O próprio desgaste da corda correndo no frete Frete é escala, tá? Na madeira da escala Todo esse trabalho de band e tal Que a corda raspa Raspa Acaba raspando Na escala E deixa aquelas marcas de uso Sabe? É uma coisa normal Acontece, né? Em qualquer guitarra Todas essas marcas saem Depois de todo o processo Essas marcas saem Eu vou tentar colocar uma foto aí Depois no final De como é que ficou o meu frete Depois da retífica E ele tá pronto pra colocar os trastes Essa semana Provavelmente Essa semana fica pronto Vou trazer um vídeo pra vocês Mostrando como é que ficou E falando as minhas impressões Com o traste junto do um op Diferente do que tava na minha Que tava bem desgastado os trastes Então eu vou deixar um vídeo rapidinho aí Que ele tava refazendo os cortes Tem bastante segredo nessa troca de trastes Tem coisa que me ensinou Que eu também não sabia É uma coisa bem difícil de se fazer E assim que estiver pronto Provavelmente ir lá pra quinta-feira Que vai estar pronto Tando pronto Tando com a guitarra em mãos Eu trago outro vídeo pra galera Pra vocês verem Mas o importante é Façam a troca de trastes Se vocês tem uma guitarra muito antiga Uma guitarra bem usada Ou uma guitarra que você usa muito Muitas vezes Os trastes estão quadrados Sabe? Você sente isso passando o dedo no traste Ele tem que ter uma leve curvatura Ele tem que ser arredondado E bem liso Se você passa os dedos e você sente que os trastes estão Você sente quadrado Você sente as pontas do lado dele Que desgasta em cima e dos lados ele não desgasta Tanto ele fica... Ele acaba ficando quadrado mesmo Você sente isso Quando só de você passar o dedo em cima do traste Essa que tá dele aqui Ela precisava de uma retífica E os trastes estão bem... Estão bem enquadrados Dá pra ver bem que tá... Tá... Quadrado Essa aqui precisava de uma retífica Ó, Du Fica a dica aí pra você, cara Faz uma... Faz uma retífica no seu traste aí, velho Pô! Casa de ferreira, espeto de pau Pô! Mas, você sente bem Tá... Se você tem uma guitarra mais antiga Você tá sentindo esse... Esse degrau Quando você passa o dedo no traste Que é pra ser bem lisinho Bem, bem tranquilo Aqui, ó Essa parte de cima Ela tá mais arredondada Do traste aqui Porque aqui você não faz muito bem Então desgasta menos Faça a retífica Se os trastes estão muito desgastados Ou você acha os trastes muito baixos Faça a troca E leve no tier bom, cara Leve no tier de confiança No tier bom É necessário Na troca de trastes Fazer a retífica da escala Fazer o serviço direitinho Eu já vi muita gente fazer isso Tocar os trastes Eu mesmo compro a guitarra nova E na ponta dos trastes aqui Tá mal... Tá mal lixado Tá mal feio Fica um degrau Fica uma farpa Aqui que, cara Já senti como se eu tivesse cortado o dedo Fazendo slide Por causa desse... Por causa do traste aqui Saindo pra fora E tá mal Não tem um acabamento ruim, tá? Então é isso Eu vou deixar o videozinho dele aí Só rapidinho Só fazendo Só pra mostrar como é que ele faz Ele usa uma puta ferramenta legal Que tem um esquadro Pra fazer a profundidade certinha Pro traste, sabe? Pra ele não cortar a mais nem a menos Ele corta sempre Toda a mesma profundidade Todos iguaizinhos, certinhos É uma puta ferramenta legal Eu não vou lembrar o nome agora Mas quando eu trouxe o vídeo da guitarra pronta Eu vejo com ele Trago a ferramenta Mostro a ferramenta Que é muito legal Uma das ferramentas que ele usa pra troca de traste Beleza? Valeu, galera Então falou É isso aí Não esquece de dar o like Se tiver alguma dúvida Se ficou alguma dúvida Comenta aí embaixo Se inscreve no canal E compartilha o vídeo Beleza? Falou e até mais E compartilha o vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho